Todo mundo hoje é bandido, quero ver ser homem depois de puxar o gatilho Homem vira puta sabendo que tá errado, eu já vi homem fardado virando um garotinho Muito emocionado quer ditar o que é trap, muito emocionado fala que eu não faço rap E os mais avançado que quer ser diferente, então só pra cantar coisa difícil é os primeiro que se perde Olha, toma, me fala quem soma, hoje eu não confio nem na minha própria sombra Pode ficar puto quando eu tiver escrevendo, eu tô ficando milionário e mandando minha mãe pra Roma Eu já tá, fiquei muita droga que cê não usa, é que ano passado eu cansei de ver tanta bunda Essa é a revolta de um moleque favelado que até ano passado não era porra nenhuma Bate sim, hoje sobe a favela, já vi muita cinderela sentando pra traficante do fontalizo Mas pra pódios da carro blindado, nunca fui de andar armado, mas tô voando na blunt E tão falando que esse ano eu fico rico, eu demorei 23 anos pra ser rico Aí cês acham que eu sou louco quando eu falo que pra pinto tudo que envolve dinheiro fica sempre mais difícil Eu só fiz essa pra mostrar que eu tô roubando a cena, é que eu cresci nos barraquinhos ouvindo rouba-cena Deve ser foda admitir que para pra ouvir um neguinho que nem sabe falar certinho é o que vale a pena É que eu ia na 25 comprar Ralph Lari, achou que depois desse som eu compro Ralph Lari Eu já falei o que eu queria, tô indo buscar sua filha, se quiser pode até parar o beat rala